Você não acha que esse regedor, esse chorão, são bandidos? Eu próprio, eu, Mateus, vou construir. Vou construir. Vai construir o território do seu pai! Deixa chorando! Senta no cimento! Deixa se mandar aqui! Isso é verdade de você! Quer pico da pistada? Não fala assim pra mim! Não fala assim pra mim! Não fala assim pra mim! Chora!